Ah, gostei. Eu gostei muito do trabalho dela, é forte, tem personalidade. Eu acho que... ela vai fazer uma linda estátua da tua mãe. Vai. Vai sim, pai, eu também acho. O mais legal do trabalho da Tony é que ela consegue unir o moderno ao clássico na medida certa. E olha que isso não é fácil não, é bem difícil. Na arquitetura, por exemplo, o que a gente mais vê é equívoco nesse sentido aí. É impressionante que ela tendo morado tantos anos fora do Brasil e tendo feito tanto sucesso lá fora, não tenha se empenhado em se tornar reconhecida aqui também? Não, pai, ela é conhecida aqui também, só que por uma elite, né? Ela não é, digamos assim, popular. Mas você reparou na exposição como as pessoas comuns, as pessoas simples, as pessoas menos familiarizadas com arte gostam dela? É isso. E olha, tem grana, hein? Ela vende muito na Europa, em euro. Agora vai vender muito aqui também. Eu estou te achando com uma cara bastante preocupada, seu Tidio. O que houve? Eu... Eu estou precisando da sua ajuda, Jorge. Eu estou com um problema. O que foi, pai? Eu estou sofrendo muito com isso, é? Essa perícia que nós vamos fazer nas nossas contas, nas empresas, no nosso patrimônio... Sim. A auditor ainda não deu um resultado final da perícia. Ele está examinando todos os documentos com muito rigor, com muito cuidado, com muita cautela. Mas a primeira impressão que ele teve é de que nós estamos sofrendo pequenos e constantes desfalques. Como assim, pai? Pequenos, constantes e sucessivos desfalques há mais de cinco anos. O que significa que a pessoa que está tirando esse dinheiro nosso, de pequeno em pequeno, nessa altura já tem um monte de dinheiro desviado. Espera aí, espera aí, espera aí. Quem que estaria fazendo uma coisa dessas, pai? O Jair é que está. É o Greg. O Greg? Pai, você tem... você tem certeza disso? Tudo indica que sim. O auditor me deu 80% de certeza, filho. Eu estou muito aborrecido, estou muito chateado com isto. Olha, eu dava tudo. Eu dava o dobro do dinheiro que foi desviado da nossa conta, para que não fosse o Greg o ladrão. Pai, a Carmen sabe disso? Ninguém sabe disso. Só nós. A família. Menos a Carmen. Não pode saber. E quando houver uma certeza definitiva, ela não pode saber. Nada, nenhuma palavra a respeito. Silêncio total. Claro. Se quiser fugir. Pra qualquer lugar que for. Nem precisa me chamar. Tão perto que eu estou. Faz seu medo de perder. Não te deixa me olhar. Esqueça o que passou. Que tudo vai mudar. Agora eu posso ser seu anjo. Seus desejos. Cheio de cor. Do bem e do mal. Você me tem. Não vai se sentir só no amor. Sempre que quiser um beijo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Finalmente! Eu sou homem! Meu Deus! Aqui, vamos trabalhar. Vamos tirar esse atraso. Aproveita. Não, agora vai trabalhar, meu amigo. Agora... Eu sou homem! Cadê a tua? Vamos comemorar!